Olá pessoal, é o Steel Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar esse Dodge Charger 1966 Erdo Authentics American Muscle na escala 1 para 18, então já vai se inscrevendo aí no canal caso você ainda não seja inscrito, fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça também de curtir, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades para ficar por dentro dos vídeos que vem aí no canal. Vamos tirar esse carro da caixa, dar uma olhada melhor nele com todos os detalhes, é isso aí. Aqui está o Dodge Charger 66, dá para perceber bem que ele tem as linhas do Dodge Carnet, tem esta parte de baixo todinha do Dodge Carnet, até aqui é muito parecido com o teto, é como se você tivesse pegado um Dodge Carnet conversível e colocado nele uma traseira Fastback com este teto encurvado desta forma como está aqui. O desenho é bem peculiar também, muito parecido com o desenho do Ramber Marlin, que foi outro carro bastante chamativo nesse aspecto da época, feito pela Rambler, que futuramente viria a ser a AMC, que havia absorvido a Nash, Studebaker, esses outros fabricantes menores de carros. Esse Dodge tem um tipo de desenho também que à primeira vista é aquele que você ou ama ou odeia. É um carro de tamanho intermediário para os padrões americanos, é o B-Body da Chrysler, então ele fica entre o A-Body do Dodge Dart e o C-Body do Dodge Monaco. Embora não haja muita diferença de tamanho entre ele e o Dodge Monaco, que já é um full-sized, ele é considerado um modelo intermediário. Essa miniatura feita pela Ertl Authentics, feita com uma qualidade muito boa, muito grande mesmo, a qualidade da pintura desse carro é muito boa, com exceção de um problema que houve no capô dele, porque o capô desse carro está com a pintura meio casca de laranja, ela não está realmente boa, está com aspereza, então eu vou ver o que eu consigo fazer para poder recuperar essa pintura, que é um problema que às vezes acontece nos modelos da Ertl. Tirando esse detalhe, o resto do carro está todo em perfeitas condições, o acabamento é excelente, esses frisos cromados são todos peças à parte, inclusive a moldura aqui em volta das janelas. É isso que faz, por exemplo, que uma miniatura dessa tem um custo bem mais elevado do que uma outra feita pela Yatmin, por exemplo. Existe um outro Dodge desse feito pela Yatmin e, apesar de ser também muito bonito, tem um acabamento bem mais simplificado do que este aqui. É uma opção mais em conta e não deixa de ser um carro bastante interessante. Eu já tinha mostrado um Charger desse, só que com um motor 426 Remy. Esse aqui é interessante, além de ser de outra cor, que é um outro desenho de rodas, ele está com um motor 383, que é um motor de uma cilindrada menor, mas que mesmo assim é um motor bastante potente da Chrysler. O que difere o Charger de frente do Dodge Coronet é justamente esta grade com elementos verticais que é exclusiva do Charger, o logotipo também é exclusivo dele, e os faróis que são escondidos aqui atrás da grade com duas portinholas que giram, giravam mesmo no carro real. Inclusive, na miniatura da Yatmin, que é uma miniatura mais simples, existe também esse mecanismo. Parecido com esse, mas algumas pequenas diferenças. Esse capô, infelizmente, tem aquelas asperezas que eu comentei. Está um lascadinho pequeno aqui no canto. Eu vou ver o que eu consigo fazer com relação a ele, mas como eu disse, é a única parte do carro que está com problema. O resto do carro está bastante íntegro, sem problema nenhum, e aparentemente não é um defeito de zamaki, mas um defeito de pintura. O logotipo Dodge aqui está com as letras em decalque. São bem parecidas com as da Highway 61, o Dodge Coronet. Inclusive, são bem parecidas também com as letras que existiam nos nossos Dodges Dart do 69, 70, 71. As letras não são exatamente as mesmas, mas elas têm bastante semelhança. O para-choque é muito bem feito, com cromado de boa qualidade. As duas garras aqui também são muito bem reproduzidas. O que difere o modelo 66 do modelo 67 é, basicamente, a existência dos repetidores de setas aqui em cima do cromado do para-lama. Esse friso cromado tinha aqui um cucurutozinho de cada lado, e nesse cucuruto, existiam duas pequenas lâmpadas, que eram os repetidores das setas, uma solução muito parecida, que foi usada também nos nossos Dodges Charger, que eram como se fossem Dart GTS com rabetas na coluna, e também nos Magnum, LeBarron, esses outros Dodges mais sofisticados, e posteriormente, na década de 80, nos Ford Del Rey série ouro. No geral, a frente desse carro é muito bem reproduzida, muito bem feita, com acabamentos muito bons, e mesmo a grade não sendo uma grade, é uma malha muito bem reproduzida, tem bastante realismo com relação à grade do carro. O interior do carro é feito com um realismo muito grande, esse volante é parecido com o volante dos nossos Dodges, de três raios, com acabamento de madeira, tanto no centro quanto no aro. O painel com esses decalques imitando os mostradores, muito bem feitos por sinal. Todos os detalhes do painel são muito bons, os cromados são peças cromadas mesmo, os pedais são o acelerador e o freio é um carro automático, os bancos têm um realismo muito bom, cintos de segurança aqui, eles basculam, é um detalhe bem interessante, inclusive nesse carro, um detalhe interessante que os bancos traseiros também basculam, e esse carro é um 2 mais 2, aliás, foi a diferença de 66 para 67, além daquela dos repetidores de seta no paralama, o console central também desse carro foi encurtado para ir até apenas os bancos dianteiros. O console em 66 ia até os bancos traseiros, mas isso desagradou um pouco os clientes, porque achavam que aquele negócio ficava um trambolho na parte de trás do carro, e foi simplesmente encurtado para 67. No geral, o acabamento do interior desse carro é muito bom, o piso é em carpete mesmo, o tapete de borracha é um pedaço de borracha, então são mais peças avulsas que fazem com que o carro tenha um realismo maior, e é isso que faz o valor de uma miniatura ser mais alto do que de outra. Dá para perceber que os encostos de trás estão baixados, não era possível dobrar essa peça aqui para frente, assim como na miniatura, aumentando o tamanho do compartimento de bagagem, e ao baixar o banco ficava essa traseira do banco toda acarpetada, unindo a parte traseira do carro ao porta-malas, então ele virava quase que um hatch. Era um detalhe bem interessante desse carro nessa época, uma coisa bem peculiar. Aqui do lado do passageiro, a tampa do porta-luvas abre, que é um detalhe bem interessante, os detalhes aqui do carpete, do tapete, os cintos, forração da porta com acabamento em carpete, o quebra-vento aqui é fixo, diferente dos Highway 61 que costuma abrir, e a antena retrátil, detalhe bem interessante também desses carros Authentics. Authentics tem uma riqueza de detalhes muito grande, então são miniaturas muito bem acabadas, muito bem feitas, e esses detalhes fazem toda a diferença. O console ali com a alavanca do câmbio, que é um câmbio automático, no geral carro muito bacana, muito bonito mesmo, atraente, e uma miniatura muito bem feita, reproduz muito bem esse carro. A abertura da porta também é muito parecida com a abertura das portas dos carros reais. Então esse é mais um detalhe que faz uma diferença entre Virtual Authentics e outros modelos mais em conta. Um outro detalhe que nem sempre dá para ver em modelos mais simples é a forração de teto com um realismo muito bom. Paraçóis ali também são retráteis, uma miniatura dessas passa por um carro de verdade com grande facilidade. A traseira do carro, que é o detalhe mais marcante que diferencia o Charger do Cornet, enquanto o Cornet tinha a linha mais reta aqui atrás, menos rebaixada, com lanternas convencionais, o Charger tinha uma lanterna traseira única, com o logotipo Charger, com as letras Charger aqui separadas, que neste caso são feitas em photo etched, uma qualidade incrível. As luzes de ré aqui no para-choque também são feitas com um realismo muito grande, são peças de acrílico encaixadas. As garras de para-choque, o cromado do para-choque é de excelente qualidade, os frisos também. Este logo aqui atrás também é feito com uma qualidade incrível. E esse desenho do teto, esses vincos, são exclusivos do Charger, o que fizeram desse carro em 66 e 67, um carro único, exclusivo, com um desenho totalmente diferente de tudo que se conhecia. A abertura do porta-malas era relativamente pequena, a tampa tem uma simulação aqui de quantil, muito bem feita, com as instruções do macaco, o trinco, o friso cromado, a vedação de borracha e esta tampa aqui, que levanta também, que separa o porta-malas do interior do carro. Então, você poderia separar o porta-malas do interior do carro ou simplesmente prolongá-lo para dentro da cabine, basculando os bancos traseiros. Era um porta-malas suficiente para um carro desse porte, para a finalidade para que ele foi criado. Esse porta-malas é feito com carpete, todo carpetado por dentro, um acabamento incrível, de qualidade muito boa e todos os detalhes são muito bem reproduzidos minuciosamente. A parte de baixo desses autêntics é feita com uma qualidade incrível, os escapes aqui são feitas com bom realismo, a pintura do motor do câmbio também são muito boas, o cardan gira, suspensão funciona tanto na traseira quanto na dianteira, as rodas esterçam, por ele não ter uma base com parafusos, ele não tem aqueles encaixes de parafusos, então esse é um detalhe muito bom. Aqui o subchassi, porque esses carros da Chrysler eram todos monoblocos, aliás, era o apelo da campanha da Chrysler por serem carros mais resistentes. Aqui é o tubo do tanque, o bocal do tanque fica aqui na lateral, é só estampado, não abre, igualzinho no Coronet que tinha o bocal do tanque aqui também. E as saídas de escape aqui com bom realismo, tem um pequeno furo aqui que simula bem a ponta dos escapes. Tem uma leve rebarba só, mas não é nada que chame a atenção, a qualidade dos pneus é muito boa, esses pneus estão encapados com plástico, eles vêm com essa proteção da fábrica. No geral, é uma miniatura feita com uma qualidade superior pela EarthAuthentics. Para quem gosta dos Mopars como eu, é um carro muito interessante para ter nas coleções, para ter uma coleção desses Muscle Cars. O estilo desse carro é uma coisa bem única, bem diferente, bem interessante e desconhecido por muitos de nós aqui, porque afinal de contas aqui o Charger era apenas uma versão mais incrementada do Dart e não um carro diferente como era nos Estados Unidos. Este carro é realmente algo peculiar, diferente, mas que acaba sendo a paixão de muitos dojeros que existem não só aqui como também no exterior. É um carro que marcou bastante a época dele e hoje é um item de coleção bastante disputado pelos colecionadores de carros. Analisando essa miniatura, com a qualidade dela, com todos os detalhes do jeito que são reproduzidos, ela é digna de um 10, apesar de ter aquele defeito no capô. Detalhe desagradável que infelizmente acontece no Zürtel. Outro detalhe muito ruim que acontece no Zürtel é o zamaki estragar com o tempo. Em alguns modelos eu já vi casos de modelos desses que foram simplesmente perdidos porque o zamaki apodreceu, trincou inteiro, o carro virou uma paçoca e simplesmente desmanchou. Infelizmente não é o caso desse modelo. É uma peça interessante para se ter numa coleção, os emblemas são todos muito bem reproduzidos, os cromados, todos os detalhes, nada ficou esquecido nesse carro, até mesmo os detalhes menos caprichados são muito bem feitos nessa miniatura com uma qualidade realmente superior. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições do meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Cheque a sua inscrição para ver se está inscrito ainda. Aproveite também e deixe seu like, isso ajuda muito o canal. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário a respeito do carro do vídeo aí embaixo, se você tem mais alguma informação a respeito dos Chargers americanos, dos Chargers nacionais, de algum outro Mopar, deixe também inscrito aí embaixo. Não se esqueça também de clicar no sino para os próximos vídeos que estão para vir aí no canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.